Eu sou mineira e moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tá bom. E qual o seu negócio? Eu tenho uma empresa de moda feminina, Paratacado e Varejo. Paratacado e Varejo. Vamos pegar Varejo, que é fácil de trabalhar. Um exemplo. Qual é o produto mais barato que você vende lá? Blusa. Quanto que custa? R$ 29,90. Tem mais barato ainda? Tem biju. Quanto que custa? Tem até de R$ 19,90. Tem mais barato ainda? Não. Tem alguma coisa de R$ 5? Não. O que você poderia fazer de R$ 5? Um brinco, de repente. Um brinco? Um brinco simples? Aham. Legal. R$ 5,00? Aham. Bem barato. Legal. O que você pode fazer? Você pode pegar um brinco desse e vender no OLX a R$ 1,00. Não a R$ 5,00. Na verdade, é o teu preço de custo. Imagina que o teu preço de custo seja R$ 5,00. Você venderia R$ 15,00. Mas você vende lá a R$ 1,00. O que acontece se a Tatiana vender um brinco, que geralmente custa R$ 15,00, e que lá no OLX e qualquer outro marketplace, ela está vendendo a R$ 1,00? O que vai acontecer? Vai acontecer que todas as mulheres do país vão comprar esse brinco. Muita gente vai comprar. Porque a R$ 1,00. Assim, R$ 1,00. E entrega, tem lá de estrelinha. Não, está tudo certo. Mas você vai vender a R$ 1,00. Por que você vai vender esse brinco a R$ 1,00, Tatiana? Para aumentar meu funil, atrair, para gerar um... O que vale mais? Um lead, que é um e-mail, ou um buyer, que é um comprador? Um buyer. Grava uma coisa. Buyer, né? Comprador em inglês. Grava uma coisa. Se é buyer, é bom. Guarda isso. Não esquece isso. Se é buyer, é bom. Um buyer é um cara que já abriu a carteira, que já passou um cartão, que já comprou de você. Essa pessoa já teve a experiência de compra, recebeu o produto, gostou do produto, e agora o nível de credibilidade já aumentou muito. Porque ela gastou dinheiro e recebeu um produto que estava muito barato, e recebeu, e o produto é legal. Nossa, que legal. Agora ela está disposta a dar mais um passo. Talvez comprar um produto de R$ 40,00. Só que aí não é mais um produto de R$ 1,00. Você vai vender realmente um produto de R$ 40,00. Porque você vai começar a ganhar, não leads, mas buyers. Você pode colocar no Mercado Livre. Você pode colocar em qualquer lugar. Tem um cara chamado Ryan Dice. Ele tem uma empresa chamada Digital Marketer. É um mega... É um cara de marketing americano. E ele comprou uma empresa de guitarras vintage. Guitarra, empresa de guitarra. Uma guitarra vintage, de guitarra. Ele falou, bom, como que eu vou vender essas guitarras? Aí ele teve uma ideia. Todo guitarrista tem em comum uma coisa. Paleta. Guitarra... Ou não, uma boa parte. Toca com paleta. Que é aquela coisinha assim, né? Que ele toca. Então, ele fez o seguinte. Eu vou comprar... Não sei se foi exatamente essa história. Eu sei o final, mas eu não sei o meio. Eu só vou inventar uma história do mecanismo no meio aqui. Eu vou comprar, tipo, 100 mil paletas na China. Custando 5 centavos cada uma. E eu vou vender no eBay, que é o Mercado Livre nos Estados Unidos. Mil paletas por um real. Você concorda que todas as pessoas que tocam guitarra... Paleta é paleta. Sim, tem diferença. Que é... Paleta é paleta. Não sei se ele vendeu mil ou cem paletas. Mas vamos falar que é cem, tá? Para ficar um número mais próximo da realidade. Cem paletas por um dólar, no caso. Um dólar. Tudo quanto é guitarrista que descobriu isso, obviamente, comprou as paletas. Porque, cara, ele vendeu cem paletas por um real. Um dólar, no caso. Geralmente, se vende um conjunto de três paletas por um dólar. Cinco paletas por um dólar. Ele vendeu cem paletas por um dólar. Você concorda que ele monopolizou o mercado de paletas no eBay? Ele fez isso. Ele monopolizou. Só que, quando o cara comprava dele, ele tinha que enviar essa paleta para algum lugar. Então, ele descobria o nome do cara. Ele descobria o endereço do cara. E ele criou uma mancha de compra nos Estados Unidos. Mancha quer dizer, onde vende mais, né? Ah, estão em Nova Iorque, obviamente, vendeu para caramba. Califórnia, se bobear, vendeu mais ainda. Mas aí tinha uma cidadezinha do Texas. Tinha uma outra aqui do Washington. Tad de Washington. Tinha Ohio. Tinha uma galerinha que comprava também. Aí ele criou ali o cara. Aqui vende, aqui vende, aqui vende, aqui vende. Então, é aqui que eu tenho que anunciar. E eu já tenho os buyers. E anunciar para quem compra. Aqui as pessoas compram, em outras cidades as pessoas não compram. Ou seja, se você domina um marketplace de produtos baratos, vendendo abaixo do teu preço de custo, como verba de marketing, você consegue atrair muitos buyers, consegue saber quem são, endereço, tudo. Consegue saber onde vende na sua região, Brasil inteiro. E aí você começa a vender mais produtos para esses caras. Porque agora você tem uma escada de produtos e você começou com o que eu chamo de produto irresistível que eu coloquei lá na escada, que eu não expliquei na hora. Falei só para ver se para vender produto baratinho. Mas é para isso que você vai vender produto baratinho. Você vai dominar marketplaces vendendo uma quantidade grande de produtos por um preço muito baixo e atrair todos os buyers para você. Show. Eu estou pensando aqui que... Eu o que você está pensando? Você está viajando. Você está assim, cara. Meu Deus, fiquei milionária. O que você está pensando? Eu estou pensando aqui que como a gente que produz o próprio produto, tem a confecção... Então fica muito fácil. Eu não preciso nem de queimar margem vendendo preço de custo. Porque mesmo com a minha margem de atacado, já é muito barato. Por exemplo, uma calça jeans. Eu já vou estar... Se eu vender com a minha margem de atacado, para o consumidor final já é muito barato. Cuidado para você não gerar conflito de canal. Porque o varejista vai olhar e falar assim, cara, mas está tirando todos os meus clientes. Então só tem que tomar esse cuidado. Por isso que você tem que pegar um produto baratinho que não gere conflito. Ok? De repente, produto até que é de outra coleção para cá. Pode ser. Você só quer um buyer, uma pessoa que compra. Só isso que você quer. Mais nada. Então você pega o endereço e aí você começa a fazer divulgação para eles. Obrigada. Tudo bem? Maravilha? Palmas!